Essa liga é de uma vez, essa música agora é do nosso amigo Carlos É viva a doce festa, né? É o que ele fez lá com a ferramenta aí Quem não conhece Ritoflândia? Lascaram meu palo ao pé Ladorzinho é brincadeira Só porque não consegui tocar os rótulos e laranjeiras Fularam a gaita bala Abriram o pole e a facão Nela coloquei remendo E o que dói é meu coração Ia pra lá, depois vinha pra cá Todo mundo gritando, vamos te pegar Ia pra lá, depois vinha pra cá Quase acabaram com a gaita Não poderam me pegar Viva, viva, viva Santa Catarina Viva, viva a nossa pátria brasileira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva esta gente e o chão de laranjeira Viva, viva, viva a Santa Catarina Viva, viva a nossa pátria brasileira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva esta gente e o chão de laranjeira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Nós vamos te pegar Ia pra lá, depois vinha pra cá Quase acabaram com a gaita Não poderam me pegar Viva, viva, viva Santa Catarina Viva, viva a nossa pátria brasileira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva esta gente e o chão de laranjeira Viva, viva a viva Santa Catarina Viva, viva a nossa pátria brasileira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva esta gente e o chão de laranjeira Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva, viva a doce festa e vida ao rãos Viva, viva a doce festa e vida ao rão Viva, viva a doce festa e vida ao rão Viva, viva a doce festa e vida ao rão Viva, viva a doce festa e vida ao rão E aí